Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então gente, o vídeo de hoje eu ia ensinar vocês a como fazer um bolo de cenoura especial para o Natal. Então eu vou mostrar para vocês o que vocês vão precisar para fazer esse bolo, né? Você vai precisar de açúcar, 4 ovos, fermento, manteiga, óleo e farinha de trigo. E cenoura. Primeiramente, você vai pegar todos os ovos, pegar uma vasilha e ir quebando cada ovo um por vez, tá bom? E aí você coloca na vasilha, se ele não tiver estagado, o cocheio assim de estagado, você coloca no seu liquidificador, tá? E você vai repetindo esse processo com todos os ovos. Que no caso eu usei 4 ovos, né? E aí 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 Depois disso Você vai colocar a metade do copo de leite Esse copo americano aí, né? Você coloca a metade desse copo de leite E coloca no liquidificador E você vai repetir de novo esse mesmo processo e a mesma quantidade com o óleo Que você vai colocar na metade do copo também, tá bom? E aí Bom, depois de tudo isso que você colocou o óleo e o leite Você vai colocar o açúcar, tá bom? Eu coloquei cerca de 2 copos e meio Não, é 2 copos e meio de açúcar, tá bom? Então aí você coloca o primeiro copo Aí você vai colocando no liquidificador, tá? Quando você encher o primeiro copo Bom, gente O açúcar vai dar sua preferência Se você quer o bolo mais docinho, você coloca Mas essa quantidade desse açúcar O bolo fica não muito doce Mas também não fica muito aguado Que a gente sabe que agora não fica muito sem açúcar, tá? Depois você vai colocar de novo o açúcar dentro desse copo É a metade, tá, gente? Aí agora é a metade, tá? Você vai colocar o açúcar de novo no copo Mas sendo a metade do copo, beleza? Olha como fica, ó Tá vendo? É a metadezinha, viu? E aí você coloca no liquidificador Ó Aí você pega uma colherzinha E aí você vai raspar Porque como você colocou o óleo e o leite Aí fica bastante açúcar agudado no copo Aí você raspa pra tirar tudo, beleza? Depois você vai precisar também De uma colher cheia de manteiga Magaína, né? Sei lá como fala E depois, gente, é só bater por uns um minuto mesmo Só um minuto tá bom demais Agora é, você vai pegar as cenôias picadas E vai colocar dois copos de cenôia Mas você coloca o primeiro copo E depois o segundo copo, beleza? Aí, gente, você bate um pouquinho aqui Eu cortei a parte que tava batendo Porque senão o vídeo fica muito longo Aí o que você vai fazer É tirar o liquidificador, né? E aí o que você vai fazer Você vai pegar uma bacia Uma baciazinha Ou pode ser o que você quiser Pra colocar essa massa Que nós acabamos de fazer no liquidificador, né? Depois é só tirar o excesso com uma colherzinha Agora é só você colocar Acho que foi dois copos Ou foi... É, dois copos Não lembro muito Mas acho que foi dois copos de... De fainha de tigo Mas você tem que colocar, gente Um pouquinho em pouquinho, tá bom? Porque se você colocar tudo de uma vez Vai ficar com muita bolinha, sabe? Essas bolinhas de... De fainha de tigo Então, o que eu gosto de fazer É colocar um pouquinho Mexer Quando eu ver que não tá mais Com nenhum pouquinho de fainha de tigo Eu vou e coloco um pouquinho mais Então eu vou colocando até Colocar todo o copo Tá bom? Mexer, 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 mexer Tá vendo, gente? Que fica essas bolinhas, assim De fainha de tigo Então você tem que mexer Tudo, tudo, tudo Agora é só você colocar o resto que tinha, né? Agora você vai colocar o segundo copo De fainha de tigo E é o mesmo processo que eu sempre faço, né? Colocar em pouquinho em pouquinho E ir mexendo Porque senão fica muita bolinha Eu não consigo tirar essas bolinhas Essas bolinhas que ficam, tá bom? Aí você mexe, mexe, mexe É só dois copos, tá bom, gente? Agora você vai colocar Você vai precisar desse Essa colézinha, assim, pequenininha Porque você vai colocar fermento, tá bom? Então, fermento em pó Você vai abrir a tampinha, né? E você vai colocar cerca de Duas colézinhas de fermento, tá bom? Cheia, tá? Essa colézinha aí, cheia, ó Tá vendo? De fermento em pó Agora você vai ter que bater Todo fermento em pó É bastante Tem que bater bastante Porque esse fermento Ele tem que, tipo, Ficar toda a parte da massa Porque às vezes a parte Que você não misturou muito bem Do fermento Pode ficar um lado Maior do que o outro, tá bom? Então, gente Aí você vai pegar uma forma Colocar Passar manteiga E depois farinha de tigo Gente, tá mais massa aí? Porque a minha mãe Ela achou muita pouca massa Do que eu tinha feito Então ela foi Fez mais massa E misturou tudo Né? Aí misturou tudo de novo E aí Aí ficou essa quantidade de massa, tá bom? Ela fez O mesmo ingredientes que eu fiz A mesma quantidade Só que ela fez de novo, tá bom? Aí Ficou duas massas Ela juntou tudo E ficou assim Então foi esse o vídeo, gente Espero muito que vocês gostem Se vocês gostou Clique no gostei pra me ajudar Se inscreva no meu canal É isso Beijos E tchau Tchau